O Museu é uma instituição dedicada a buscar conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de valor artístico e histórico. O Espaço Cultural Casa do Poeta estará aberto à visitação de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Nossa amiga e doadora de objetos antigos, Darcila, fazendo uma viagem ao passado. À esquerda do vídeo, as bandeiras do estado do Rio de Janeiro e a do Brasil. Olha o sino do bondinho, me lembrou o bonde de Santa Tereza, lá no Rio de Janeiro. Uma casa de estilo antigo, cada cômodo nos retrata ao passado. Ferro de passar roupas. Desde o século IV, já existiam meios de se passar as roupas, principalmente as femininas. Panelas de ferro. Até o início do século XX, o ferro fundido era o principal material utilizado para a fabricação de panelas em todo o mundo. A primeira lista de livros proibidos foi adotada no V Conselho de Latrão, em 1515, e confirmada no Conselho de Trento, em 1546. O início, pode-se dizer, que os aparelhos 3 em 1 têm a sua origem nos conjugados rádio, toca-discos e toca-fitas existentes já na década de 1950. Esses equipamentos eram móveis de consideráveis dimensões, onde se embutia um rádio de AM e, na maioria dos casos, algumas faixas de ondas curtas, um toca-discos, um toca-fitas e um ou dois alto-falantes. Adivinha o que é? Tem saco de lona, pesa aproximadamente 8 quilos e tem em quase todas as residências. Asperador de pó modelo Torpedo, década de 50, peso 8 quilos e 600 gramas. Olhe o filtro que contém água, água que Deus nos deu. Meu pai doou esta peça para ficar no museu. Antiga máquina de costura, a manivela, executada em ferro fundido sobre a base em madeira. A mala de viagem retrô, antes de 1970, era muito mais difícil de carregar que a atual. Naquela época, as bagagens não tinham rodinhas. Eram basicamente maletas grandes que tinham que ser carregadas com as mãos. A forma mais prática de movê-las era com carrinhos. Antigamente, ninguém tinha o costume de tomar banho todos os dias. No máximo, se lavava o rosto, os braços, as partes íntimas, as pernas, até na altura do joelho. Toda a família tinha uma enorme bacia de folha de zinco ou alumínio, que servia a todos como uma banheira. Na nossa casa, quando éramos crianças, tomávamos banho em uma bacia. Cada um, na sua vez, mas na mesma água. Bomba d'água, instrumentos de elevação de água, apesar de manuais, demonstram na sua composição um respeitável trabalho de engenharia mecânica. Ora, ora, você vê? Pinico da Dersir Gonçalves, vindo de Madalena. Agradecemos por termos acompanhado. Projeto Eu Quero Aprender. Nos deixa um joinha. Ativa o sininho de notificações. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. E deixe um comentário. Você quer aprender? Eu quero!